Os novos juízes substitutos do Tribunal de Justiça de Alagoas visitaram unidades do sistema prisional em Maceió. Os magistrados também conheceram o trabalho de varas de execuções penais, responsável pelos processos envolvendo cumprimento de pena de réus condenados. Quem traz as informações é a repórter Sabrina Scannone. A visita começou pelo Fórum Universitário, onde fica a vara de execuções penais, que é responsável pelos processos de cumprimento de pena de réus condenados. Os novos juízes foram recebidos pelos magistrados Alexandre Machado e Alisson Amorim. Depois, o grupo seguiu para o sistema prisional. O primeiro presídio a ser visitado foi o Baldomero Cavalcante, onde o diretor da unidade prisional apresentou a estrutura e logística de trabalho. Os magistrados puderam conversar com reeducandos. O presídio feminino Santa Luzia e o núcleo de ressocialização também foram visitados. Em um segundo dia de atividades, os juízes foram ao interior do estado para conhecer o presídio do Agreste. Essas visitas fazem parte das atividades de formação para magistrados, promovida pela Escola de Magistratura de Alagoas. O objetivo principal é mostrar a realidade e o funcionamento desses locais. A partir do momento que você entra aqui, faz uma visita dessa natureza, você percebe que, na verdade, não é aquilo que você estudou, que a realidade é uma realidade um pouco mais dura, um pouco mais cruel. Isso talvez traga uma sensibilidade maior do juiz no atuar no dia a dia. É muito importante para a gente conhecer a realidade alagoana, principalmente a nossa turma aqui, dos novos juízes e juízes, a maioria é de fora do estado de Alagoas, eu sou piauiense. E ter um convívio com a sociedade alagoana, descobrir as reais necessidades, as reais condições de trabalho, isso é muito importante para a gente se inteirar e conseguir fazer o nosso papel, que é o de fazer justiça. A Alana, mesmo com experiência na magistratura, já que era juíza na Bahia, considera essencial saber as particularidades do sistema prisional alagoano. Você saber, assim, para onde vai direcionar um preso, saber quais são as deficiências de determinada unidade prisional, que não se assemelham muitas vezes à unidade de outro estado, é importante para a gente se familiarizar e dar a destinação, dar a decisão correta. Os novos magistrados também visitaram o juizado da mulher, que fica na cidade de Arapiraca. Que eles olhem para essa mulher vítima de violência, o estado de vulnerabilidade com as lentes de gênero, sabendo que ela está vulnerabilizada por vários marcadores, especialmente as mulheres mais periféricas, que são os marcadores negativos, são ainda maiores, como a pobreza, a falta de instrução.